Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova versão do TOTS Proteus 12.2210, ok? E por que nós levamos um tempo maior para trazer esse conteúdo aqui para vocês? Porque a qualquer momento a TOTS poderia trazer uma atualização desse release ou se não, prorrogar o prazo de utilização da versão 1.33. Mas eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de 5 de 2023 e nada mudou. Você tem que efetuar esta atualização até junho de 2023, então você tem aí mais ou menos uns 50 dias. Ao menos que você faça parte do grupo seleto de clientes da TOTS endinheirados que tem condição financeira para pagar a garantia estendida. E se você faz parte desse grupo, você pode prorrogar esse processo lá para junho de 2024. Então se você tem bastante tempo. E já quero dizer aqui, se você ainda não sabe, que em outubro tem um release novo. É isso aí pessoal, 12.12310. Mas isso eu acredito que seja assunto para outro vídeo. E também já antecipando aqui que esse novo release vai ser tranquila a atualização. Porque a dificuldade maior que houve da .33 para .2210 foi para os clientes da TOTS que ainda não possuíam os arquivos SX no banco de dados. Eles foram obrigados a realizar esta migração. Quem é da galera mais técnica sabe aí do que eu estou falando. Bom, então deixa eu explicar como que eu montei esse conteúdo. Então eu vou entrar aqui numa página da TOTS, onde eles estão falando sobre as novas melhorias que foram colocadas nessa nova versão. Mas eu fiz uma atualização de uma base minha, uma .33 para .2210. E como eu tenho um backup dessa .33, eu vou conseguir, além dentro do módulo financeiro, mostrar a diferença entre uma versão e outra. Então esse conteúdo aqui está bem legal e eu já queria aproveitar, pessoal, e pedir um like para vocês porque vocês não imaginam o trabalhão que dá para montar essa base. E como esse vídeo aqui é patrocinado pela RFB Sistemas, caso a sua empresa necessite de serviços relacionados ao TOTS Proteus ou você precise de treinamentos para se aperfeiçoar mais nesse sistema, nós podemos auxiliar você e sua empresa. Eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição desse vídeo. Bom, galera, já falei demais, bora cuidar do computador. Bom, pessoal, eu já estou aqui na página da TOTS, onde traz todas essas novidades. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E descendo aqui na barra de rolagem, primeiro vamos falar sobre as atualizações aqui da área fiscal. Eu não vou entrar em detalhes, ok? Porque vocês já têm a página, mas vou falar os tópicos principais aqui. Então, na parte fiscal, a gente tem aqui o painel de auditoria do E-Social, o painel de auditoria da Cátia, ok? Temos também substituição do extrator fiscal pelo TAF Service Integrator. Temos a edição de eventos no E-Social. Aqui, continuando, falando sobre a área fiscal, o configurador de códigos de lançamento do SPED. Eu não sei porque a TOTS separou, pessoal, mas eu vou descer aqui um pouquinho mais na barra de rolagem. Aqui no final, ela fala sobre automação fiscal, ok? Então, a melhoria na transmissão de eventos no E-Social. Em fiscal, a fila exclusiva para transmissão de documentos fiscais. Bom, eu acredito que ela colocou aqui no final da página, porque isso aqui faz parte do ganho de performance, ok? Se trata do framework. Isso aí é mais para a galera mais técnica do TOTS Proteus. Mas, continuando aqui, falando sobre o compras, nós temos uma evolução do dashboard de compras. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando a nova rotina de dashboard de TOTS Proteus. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar um link aqui na tela. O importador de XML integrado ao TOTS Transmit para as empresas que atuam com licitações. Então, nós temos aqui no Gestão de Compras Públicas, nova lei de licitações. Em estoque custo, acompanha o custo, a jornada de fechamento. Eu pretendo até trazer um vídeo aqui falando sobre essa rotina. E o dashboard de estoque e custo, que também teve aqui melhorias. Bom, continuando aqui na parte de vendas, o portal de gestão de vendas. Então, ele fala aqui de algumas funcionalidades, indicadores de vendas, status financeiro e risco de crédito de clientes. Títulos em aberto e percentual de inadimplência. E na parte financeira, algumas dessas rotinas. Eu vou mostrar para vocês como o controle de aplicações e empréstimos e o novo gestor financeiro. A gente tem também aqui a parte de atualização de taxas e índice. E para a galera aí da parte de desenvolvimento, um novo ponto de entrada para geração de boletos no portal do cliente. E o restante aqui das informações é mais para o pessoal da área técnica aí, que são as atualizações aí do framework. Então, tem o uso de broker no balanceamento de carga e assim sucessivamente. Bom, agora, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês, primeiramente, a versão .33 do TOTS Proteus. Bom, pessoal, eu já estou aqui logado no módulo financeiro. Então, eu vou vir aqui, primeiramente, em ajuda, na opção sobre e mostrar para vocês aqui que eu estou utilizando o release 12.1.0.33. Então, a primeira rotina que eu quero mostrar para vocês está aqui em atualizações. Descendo aqui na barra de rolagem, você vai encontrar aqui aplicações e empréstimos. É uma rotina bem simples aqui do TOTS Proteus. Quero que vocês prestem bem atenção nesse layout que eu acredito que não teve nenhuma mudança nos últimos anos. Se vocês perceberam alguma mudança nesse layout aqui nos últimos anos, coloquem aqui na descrição do vídeo para mim. Bom, para você incluir uma aplicação, você só vem aqui em aplicações. Desculpa, só vem aqui na opção incluir. Seleciona uma empresa ou uma filial. Clica aqui em OK. E nesta parte de modelo é onde você especifica se é uma aplicação ou é um empréstimo. Preenche aqui os demais campos. Saindo da rotina, você tem a outra rotina aqui que faz parte de aplicações e empréstimos, que é a rotina de resgate pagamentos e empréstimos. Então, depois que você finalizou ali o seu processo, tanto do empréstimo quanto da sua aplicação, é só você vir aqui na opção de resgatar, OK? E executar a rotina. Eu acredito que nos últimos anos a TOTOS trouxe algumas funcionalidades a mais aqui para essa rotina, mas em termos de layout, o que vocês vão perceber é uma grande mudança agora na 22.10, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, agora eu estou aqui na versão 12.1.22.10 e vamos acessar aqui a rotina de aplicação e empréstimo. Lembrando, se você está em um processo de atualização, não esqueça de atualizar o menu. Foi esse processo que eu realizei aqui. Então, acessando a rotina aqui, você já consegue perceber que você já teve uma grande mudança no visual. Então, essa nova tecnologia da TOTOS POI, que ela está presente em diversas outras telas, principalmente a tela do fluxo de caixa, que eu já postei alguns vídeos aqui também, as telas do dashboard. Como que essa rotina está separada? Você utiliza agora uma única tela, onde você tem aqui na parte superior, aplicações, empréstimo e apropriações. Então, cliquei aqui em empréstimo, ele já trouxe aqui. A parte de apropriação se refere mais à parte contábil, junto com o quê? Com esse botão aqui de parâmetros, ok, pessoal? Onde você determina se a contabilização vai ser online ou offline. Galera aí da contabilidade já sabe do que eu estou falando. Você tem essa opção aqui de templates. Então, se você vir aqui em incluir, você pode montar aqui novas fórmulas, ok? Então, vou adicionar aqui uma fórmula, você escreve uma descrição. E aqui ela é separada por tipo. Então, esse tipo aqui está dividido entre taxas e impostos. Então, eu tenho aqui juros, imposto de renda, IOF. E aí você já tem algumas funções aqui pré-determinadas, como por exemplo, CDI, juros simples e juros compostos. Voltando aqui para a tela anterior, você me pergunta, Rogério, cadê o botão incluir? Ele está aqui na parte inferior da tela, ok, pessoal? Então, tudo funciona aqui quando você inclui um novo contrato. Ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos para a próxima rotina. Bom, então, eu já estou de volta aqui no módulo financeiro da Ponto 33. E a rotina que nós vamos acessar agora é o novo gestor financeiro. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre esta rotina. Acredito que o visto se chama fluxo de caixa. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar um link aqui na parte superior da tela. Mas as mudanças que vocês vão visualizar na 2210 estão aqui. Movimentações financeiras e consolidado. Prestem bem atenção aqui nessa parte superior, que vocês já não vão encontrar na parte superior, essa parte aqui de títulos atrasados a receber e a pagar. E também aqui onde você tem a opção de saldo, onde tem caixa e bancos. Por exemplo, se eu vir aqui, está R$20.000, clicar aqui e colocar R$60.000, eu consigo já fazer essa alteração e ele já altera aqui o saldo acumulado. Outra opção legal que se tem aqui nesta versão da Ponto 33, e eu vou ser bem sério, particularmente, até esse momento, eu estou gostando mais desta daqui, porque lembra muito o fluxo de caixa antigo. Então, se você avançar aqui com essa barra de rolagem, você consegue saber outros detalhes dos movimentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho as entradas e as saídas, certo? Eu quero saber o que se refere a essas entradas e saídas. Se eu avançar aqui, clicar em detalhes, eu tenho essa tela aqui, por exemplo, entradas. Então, ele está mostrando os títulos, saídas. Está mostrando quais são os títulos que se refere àquele valor, àquele montante, ok? Então, também tem a parte de pedido de venda e pedido de compras. Agora, vamos para a 2210. E para ganhar tempo, eu já estou logado aqui no novo gestor financeiro. Então, nessa tela principal aqui, você não vai encontrar nenhuma diferença. O que você vai encontrar mesmo é aqui em movimentações financeiras, e vindo aqui na opção de consolidado. Bom, vocês já conseguem visualizar aqui, nessa parte superior, que o quadro está diferente. Então, você não consegue, por exemplo, especificar mais um valor de caixa. Para que você retire esse valor, você tem que vir aqui, por exemplo, em configurar. E, por exemplo, eu tenho aqui o caixa geral, que é o Banco CX1. Então, se eu remover ele daqui e clicar em confirmar, então, voltando aqui na opção de consolidado, ele remove o valor. Talvez a TOTUS tenha feito isso para que você tenha uma segurança maior. E você também não tem aquele botão de detalhes. Eu gostava muito daquele botão de detalhes, porque você conseguia, por exemplo, visualizar aqui, o que se refere a essas entradas e essas saídas de forma mais detalhada, como era na versão anterior do TOTUS Proteus, ok? Antes de nós termos este layout novo aqui. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu a forma que eu explico, já convido você aí a se inscrever no canal da RF Sistemas e fazer parte aqui da nossa trupe. Muito obrigado por ter nos assistido até agora e aguardo você no nosso próximo vídeo com muito mais conteúdo. e aguardo! 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 E aguardo!